A aviação industrial chama de tecnologia de baixa percepção. O resto do mundo chama de Stealth, aviões invisíveis ao radar. Quando sobe neste avião, você se sente como se estivesse entrando em uma nave espacial. Desenvolvido em segredo, a história completa do jato F-117 Stealth e do avião de bombardeiro B-2 Stealth até hoje não podia ser contado. Podemos chegar em qualquer parte do mundo em 24 horas. Vamos revelar como um conceito fracassado de 1940 desenvolveu-se e transformou-se em uma das aeronaves mais modernas da história. Veja cenas recentes que te levam para dentro do mundo secreto do Stealth e conheça desde embarcações Stealth até veículos aéreos de combate sem piloto com mísseis Stealth mortais. Não ia querer um desses atrás de você, é um péssimo inimigo, não pode ser detido. As informações foram liberadas. Você vai conhecer tudo de perto. Os segredos do Stealth Em 24 de março de 1999, dois aviões bombardeiros B-2 Stealth decolaram da base da Força Aérea de Whiteman, iniciando uma missão de combate que duraria 30 horas. Cruzando o Atlântico, eles voam sem escalas para o outro lado do globo e lançam 32 munições com alvos pré-determinados contra as forças sérvias que tinham invadido Kosovo. Foi inacreditável se preparar para uma missão de combate que ia se iniciar no meio da América, no Missouri, e 15 horas mais tarde, minha aeronave estava preparada para lançar uma grande quantidade de bombas. Quase 23 metros. A caminho do país, eu estava esperando ver caças se aproximando. Eu esperava ser bombardeado por eles. Eu esperava ver muita coisa. Eu não vi nenhum caça se aproximando naquela noite. Ninguém veio atrás de nós. Eles só souberam que estávamos lá quando lançamos nossas vozes. Podemos chegar a qualquer parte do mundo em 24 horas. E depois do modo como o avião sobrevoou o Kosovo, todos ficaram sabendo disso também. E acho que isso ficou na cabeça de todo o mundo. Se os Estados Unidos quiserem te tocar, eles podem fazer isso. O mundo tinha visto uma demonstração similar ao poder de um stealth quase uma década antes, quando os Falcões Noturnos F-117, ou Jatos Negros, massacraram Bagdá em janeiro de 1991. Os Jatos Stealth destruíram toda a infraestrutura da cidade, que até então era uma das mais bem defendidas de todo o planeta. E depois desapareceram no meio da noite sem deixar nenhum rastro. Vimos o sistema de telefonia acabar. Vimos a energia elétrica acabar. Sabíamos que os aviões já tinham sobrevoado a área. E adivinha só, esse pessoal ainda estava atirando. Isso significa que eles estavam atirando no escuro. Eles não viram quando os aviões chegaram e não os viram mais tarde. Os Stealth tinham atacado duramente a cidade de Bagdá. O Nighthawk F-117 e o bombardeiro B-2 representam um salto revolucionário na tecnologia e uma grande transformação na maneira de conduzir uma guerra. Mas a história por trás desta incrível aeronave, como a sua existência foi camuflada como um segredo guardado a sete chaves por mais de dez anos, é tão dramática e fascinante quanto os próprios aviões. Meu chefe me chamou um dia. Ele disse, quer pilotar aeronaves? E eu disse, sim, senhor. E ele disse, vai ficar muito tempo longe de casa e não vai poder dizer nada para sua família. E eu só vou te contar quando chegar aqui. Essas são as condições. Quero trabalho ou não. Stealth, ou tecnologia de baixa percepção, foi criado no conhecido Programa Negro. Um programa tão secreto que sua existência não era reconhecida e até negada pelo governo. Poucas pessoas na Força Aérea ficaram sabendo do programa. Nós não queríamos que nossos adversários, ou possíveis adversários na época, soubessem que tínhamos essa capacidade de esconder uma aeronave do sistema de radar. Eu estava pilotando uma missão teste, um F-15, e eu vi uma aeronave muito rara que passou voando. E o controlador disse, gostou? E eu disse, sim, o que era aquilo? E ele disse, temos uma papelada para preencher quando pousar. Eles fizeram um trabalho muito bom mantendo o Programa Negro em segredo por quase dez anos. E realmente protegeram a tecnologia e permitiram que mantivéssemos a liderança da qual usufruímos ainda hoje, em se tratando de tecnologia de baixa percepção. A expedição para a criação da aeronave Stealth começou como um esforço para combater a tecnologia secreta de uma época anterior, o radar. Uma tecnologia que se sustenta na detecção através do rádio e que, na verdade, foi desenvolvida na Segunda Guerra Mundial. Um radar, na verdade, trabalha transmitindo um sinal numa direção. E esse sinal que foi transmitido atinge um alvo. Reflete o alvo e então o reflexo volta para o radar. E o receptor, então, captura esse sinal refletido. O tamanho aproximado ou a forma de um objeto detectado pelo radar chama-se RCS, ou corte transversal do radar. A forma e as emissões eletrônicas de uma aeronave contribuem muito para a aquisição do RCS, assim como o seu tamanho. O radar é capaz de apontar a direção, a distância e a velocidade de um objeto. Se você estiver dentro da aeronave captada, prepare-se, então, para o pior. Durante os anos 70, a União Soviética começou um processo de grande desenvolvimento militar, incluindo a criação do maior e mais sofisticado sistema de defesa aérea por radar do mundo. Você tem que voltar atrás na época em que ainda estávamos na Guerra Fria e ainda tínhamos a necessidade de penetrar no espaço aéreo soviético com nossos bombardeiros. Se os militares soviéticos acreditassem que estavam invulneráveis a um ataque aéreo, isto poderia desestabilizar o equilíbrio de poderes preservado de forma intranquila entre as duas superpotências por quase 30 anos. A Força Aérea Americana precisava de uma solução e deixou este encargo para uma agência científica dentro do Pentágono. A agência de projetos de pesquisa avançava sobre defesa. Juntos, eles iniciaram um programa para o desenvolvimento de uma aeronave de ataque que dificilmente seria detectada pelos radares. Em agosto de 1975, dois projetistas de aeronaves, Lockheald e Northrop, foram convidados para desenvolver modelos de teste de uma aeronave de ataque com o menor corte transversal possível. A companhia, com o melhor design, seria recompensada com um contrato para construir duas aeronaves. Ben Rich, diretor da Divisão de Desenvolvimento de Projetos Avançados da Lockheed, a lendária Skunk Works, seguiu os conselhos de Dennis Overhoser, um jovem engenheiro eletrônico. Eu fui apresentado para este homem e ele me perguntou como eu faria uma coisa ficar invisível. E foi aí que eu disse para ele que faria superfícies achatadas e inclinadas com bordas dobradas. Os engenheiros da Skunk Works batizaram a aeronave de diamante perdido porque ela não se parecia nada com alguma coisa que pudesse voar. Dois modelos foram construídos e um era um modelo de corte transversal por radar que iria para a câmara de testes. Não tínhamos como prever o que aconteceria. Era tão imperceptível que o diamante perdido não foi nem visto na câmara. Deixei de ser considerado um bobo. E foi promovido a gênio. Northrop, concorrente de Lockheed na luta pelo contrato do Stealth, era comandado pelo engenheiro de design Irv Walland e pelo técnico em eletromagnética Dr. John Cashen. Eles também criaram um design multifacetado, mas o modelo deles tinha a superfície das asas mais curvadas e usava o RAM de forma mais conservadora. A competição estava muito acirrada. O projeto de Northrop, na verdade, tinha melhor capacidade de voo e melhor aerodinâmica. E Lockheed tinha a melhor marca. E era para isso que o jogo servia. Lockheed ganhou o contrato e, sob o pseudônimo Have Blue, começou a desenvolver o modelo demonstrativo de seu design. O desafio agora era criar uma aeronave que pudesse voar e que se mantivesse oculta. Os riscos não poderiam ser maiores. Em 1974, um estudo secreto do Pentágono previu que se uma guerra contra a União Soviética estourasse, toda a Força Aérea Norte-Americana seria destruída em apenas 17 dias. Para a Força Aérea Norte-Americana, a tecnologia Stealth era a última esperança. Em meados de 1970, o Departamento de Defesa temia que a União Soviética tivesse superado os Estados Unidos em matéria de poderio militar. O Pentágono acreditava que o único modo de restaurar o equilíbrio dependia de uma pequena aeronave com um nome engraçado que tinha sido projetada para ser invisível para os radares. Mas será que ela poderia voar? O diamante perdido nunca teve a intenção de ser projetado na forma de uma aeronave. A intenção era só provar um conceito. Ainda pairavam muitas dúvidas a respeito de sua capacidade de voo. Mas o projeto multifacetado tinha mais capacidade de voo do que se podia prever. Quando eles colocaram o modelo aerodinâmico dentro do túnel de vento e tentaram medir a elevação e a força de resistência, o Departamento de Aerodinâmica se surpreendeu. A estimativa de resistência tinha sido superada. Então a equipe de aerodinâmica disse talvez existam maneiras de mudar isso e ensiná-lo a voar. A Skunk Works e a equipe de design avançado de aeronaves da Lockheed transformaram o diamante perdido no projeto Half Blue. Ou seja, a primeira aeronave stealth do mundo. Mas isso não teria sido possível sem um sistema de controle de voo no qual os computadores a bordo fizessem ajustes constantes a cada minuto para manter a aeronave estável durante o voo. Um sistema similar é usado ainda hoje no F-117. A Skunk Works teve que resolver muitos outros problemas complexos para fazer uma aeronave que pudesse voar tão oculta quanto o modelo original de Overhouser. Não sabíamos se seríamos capazes de inventar componentes que seriam funcionais e que ao mesmo tempo mantivessem os níveis de ocultação que todos os componentes deveriam ter. Todos os componentes internos, o teto de vidro do piloto, todo o sistema de ar, todos esses componentes diferentes tiveram que ser literalmente inventados. Para evitar que a energia do radar refletisse de volta para a sua fonte, era essencial que o avião não tivesse margens retas formando ângulos retos. Assim, os compartimentos de armar foram feitos com margens serrilhadas, bem como o trem de pouso e o compartimento do piloto. Se você olhar para o compartimento do piloto do F-117, verá que ele abre e fecha perpendicularmente a linha de voo. Com isso, a energia do radar que é refletida no compartimento se parte e volta diretamente para o radar e não pode ser assim. Então, os dentes cerrados quebram essa linha reta e o retorno de energia para o radar deixa de ser tão amplo. Outros equipamentos do Stealth também foram adaptados, incluindo a cauda que tem um sistema de resfriamento e liberação de gases para minimizar a detecção por raios infravermelhos. Uma das superfícies mais refletivas de um jato são as turbinas espiraladas de seu motor. Um dos maiores problemas com o projeto do Stealth são os componentes internos do motor. E, basicamente, o que fizemos foi construir uma rede cheia de buracos e os buracos permitem que o ar corra através do motor. E, já que os buracos são muito pequenos, as longas ondas do radar não conseguem viajar por esses tubos. Finalmente, em 1º de dezembro de 1977, o piloto de teste Bill Park cortou o céu com o Stealth. A demonstração da aeronave da Hav Blue voou perfeitamente. Mas o mais importante de tudo é que ela era quase invisível para o radar. Foi um feito surpreendente realizado pela Skank Works. Em novembro, a Força Aérea deu ordens para desenvolver uma versão militar em escala completa da aeronave, que foi chamada de F-117. Seria o primeiro avião desde o início dos anos 50 sem sistema de radar a bordo, pois mesmo um sistema inativo poderia ser detectado pelo radar dos inimigos. Então, o F-117 seria construído com um sistema de armas teleguiadas a laser projetado para lançar bombas inteligentes dentro de um espaço previamente determinado com pouca margem de erro para atingir o alvo. A característica básica destas armas teleguiadas é o poder de determinar um alvo no chão através do laser. A arma colhe a energia refletida do laser. Assim, depois que lançou a arma, o avião pode ir embora e continuar a missão de voo. E a arma, por conta própria, se dirige para o ponto designado a laser. O primeiro F-117 foi pintado com um motivo de camuflagem que tinha sido planejado para esconder sua superfície única a dos olhos curiosos dos satélites espiões dos soviéticos. Em 18 de junho de 1981, o F-117 fez seu voo inaugural em um ponto remoto do deserto no oeste dos Estados Unidos. Na mesma época, a Força Aérea começou a construção de uma base secreta para os stealth no deserto de Nevada. Os pilotos foram recrutados para o programa, mas nenhum deles sabia o que iria pilotar. Na época em que fui recrutado, eu sabia que alguma coisa estava acontecendo. Quando somos enviados para um lugar tão remoto, isolado e secreto como Tonopah era naquela época, é porque alguma coisa importante está acontecendo, então só podia ser um avião novo ou uma espaçonave. A lembrança de quando vi a aeronave pela primeira vez ficou gravada em minha memória. Entramos em um hangar e ouvimos a porta ser fechada e trancada atrás de nós. E então alguém acendeu a luz. Duas imagens que nunca vou esquecer apareceram na minha frente. Um grande jato que tinha um formato esquisito, mas obviamente era um jato. E a bandeira norte-americana, vermelha, branca e azul, pendurada sobre ele. Pintados de preto para combinarem com o céu noturno, os jatos só voavam durante a noite. Durante o dia, os pilotos dormiam em quartos escuros. Nos finais de semana, eles podiam deixar este mundo escuro para visitar a família que não podia saber de nada. Todas as famílias viviam em Las Vegas, então, toda segunda-feira voávamos para a base e só retornávamos na sexta-feira. As famílias não tinham nem ideia de onde estávamos. Desaparecíamos e voltávamos só na sexta. Em meados de 1980, a existência de um tipo de aeronave invisível deixou de ser um segredo. Em 10 de novembro de 1988, o Departamento de Defesa finalmente revelou o F-117 para o mundo, distribuindo esta foto que obscurecia as linhas do jato e distorcia sua verdadeira forma e tamanho. Quando a aeronave pôde voar livremente, isso permitiu que fizéssemos muitas coisas que não podiam ser feitas em segredo. Quando o resto do nosso pessoal soube da nossa existência e pudemos conversar com eles sobre algumas das nossas habilidades, nos integramos ao resto das forças aéreas de combate. Mas a pergunta óbvia que rondava a mente de todos era, será que realmente funciona? Apesar da aeronave ter conseguido um desempenho espetacular em testes, ainda não tinha sido provada em combate. Mas isso em breve iria mudar, depois dos eventos de 2 de agosto de 1990. 130 mil soldados iraquianos atacaram a capital do Kuwait, instalando um governo provisório no país economicamente tão forte. Os Estados Unidos condenaram o ataque e pediram para as tropas iraquianas baterem em retirada, deixando Kuwait imediatamente. O poderoso homem do Iraque, Saddam Hussein, estava comandando Kuwait. O Iraque agora ameaçava a Arábia Saudita e controlava mais da metade das reservas de petróleo do mundo. Os sauditas acreditavam que o próximo passo de Hussein seria invadir seu reino e pedir para os Estados Unidos liderarem a coalizão. Os jatos negros do 37º Comando Tático foram rapidamente deslocados para o Oriente Médio. Quando Hussein desobedeceu o prazo final imposto pelas Nações Unidas para se retirar do Kuwait, a coalizão foi forçada a tomar providências. Mas uma impenetrável e aparente cobertura com mais de 4 mil armas, radares teleguiados e mísseis aéreos protegiam Bagdá. Os iraquianos acreditavam que estavam prontos para se defender de qualquer coisa que a coalizão atirasse sobre eles. Em 17 de janeiro de 1991, dois jatos negros deixaram a base aérea de Qim Khalid na Arábia Saudita e se encaminharam para o centro de Bagdá. A Operação Tempestade no Deserto estava prestes a começar. Todos sabiam, quando partimos naquela noite, que existia uma grande probabilidade de que alguém naquele quarto talvez não retornasse à base conosco. Sem carregar armas de defesa, os F-117 só contavam com sua invisibilidade e com os planos da missão. Stealth, na verdade, não significa invisibilidade. Tínhamos que levar isso em conta. E nossas táticas e nossos planos de ação eram aqueles que já tínhamos. Se conseguíssemos escapar do corte transversal do radar e empregar determinadas táticas, podíamos criar uma situação onde você passa despercebido. As pessoas não ficam sabendo que você está ali. Elas não podem te ver. O delicado corte transversal do F-117 reduz dramaticamente o efetivo alcance de uma instalação de radar, criando lacunas na rede de defesa aérea, podendo assim passar despercebido. Um sistema computadorizado de bordo comanda a missão programando a aeronave para voar pela rota com menos risco de ser detectado pelo radar até que ela alcance o alvo. Acho que todos já disseram que aquela noite foi muito tensa. Nós nos preparamos e fomos direto para o campo, todos se encaminhando para Bagdá. A aeronave nunca tinha sido usada, então estávamos um pouco preocupados, porque não sabíamos se ia funcionar de verdade. Um pouco antes das três da manhã, hora local, os jatos negros chegaram. E com as luzes apagadas e os rádios mudos, eles sobrevoaram Bagdá. Nada mudou, David. Todas as luzes da cidade de Bagdá agora estão apagadas. Pelo menos até onde conseguimos ver. Meu colega Bernard Shaw está comigo enquanto observamos essa cidade, que agora está às escuras e está completamente negra. Em poucos minutos, os centros de comando, o sistema de comunicação e de energia elétrica tinham sido destruídos, sendo quase impossível para os iraquianos elaborar um plano de contra-ataque. Não queríamos machucar os civis, não queríamos destruir as indústrias e a economia que não fazem parte da máquina de guerra. Não era isso que tentávamos fazer. O que estávamos tentando fazer era agir rapidamente e atacar profundamente com o máximo de força que conseguíssemos, para ter a certeza de que eliminaríamos um adversário de guerra sem causar muitos prejuízos secundários. Apenas 40 dias depois da Operação Ataque no Deserto, a guerra acabou. Graças à eficiência dessas aeronaves que os sauditas apelidaram de chama, fantasma em árabe. Apesar de serem 43 F-117 designados para a Guerra do Golfo, eles só representavam 2,5% de toda a coalizão da Força Aérea e, ainda assim, destruíram mais de 40% dos alvos estratégicos durante a guerra. Os jatos negros fizeram quase 1.300 missões sem sofrerem nenhuma ranhão. A performance dos F-117 pode ser melhor do que este design. Nortrop já tinha tradição no desenvolvimento deste conceito de asas. Muitos anos antes, o fundador da companhia, Jack Nortrop, já tinha trabalhado em projetos para uma aeronave como esta. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele construiu o XV-35, um bombardeiro impressionante com quatro motores. Depois da guerra, Nortrop trocou o suporte e colocou oito turbo-jatos. E passou a chamar a aeronave de YV-49. Mas testes de voo revelaram problemas de estabilidade que não poderiam ser corrigidos antes do advento da tecnologia de pilotagem de aeronaves por computador. A Força Aérea cancelou o programa em 1949 e ordenou que as últimas 11 carcaças fossem destruídas e vendidas para o ferro velho. Desiludido, Jack Nortrop pediu demissão da companhia e abandonou totalmente a indústria de navegação aérea. O YV-49 não era um modelo dirigido para chegarmos ao B-2, mas o B-2 tinha a mesma dimensão em polegadas do YV-49, que era de quase 52 metros. O YV-49 nos deu a dica de como fazer o controle direcional de dentro do avião. Quando você queria pilotar, não tinha uma cauda e não tinha um leme. Então, o YV-49 usava superfícies bipartidas na extremidade das asas do avião e o B-2 adotou essa técnica e a utiliza até hoje. Como o design do bombardeiro Stealth estava quase finalizado, oficiais da companhia pediram para a Força Aérea um certificado de segurança para entregarem para seu velho chefe e o levaram para uma reunião no quartel-general. Jack Northrop já era idoso naquela época, ele estava com 80 anos. Fizemos um resumo dos detalhes do programa para ele e ele começou a fazer um monte de perguntas e fomos respondendo. E ele foi assimilando tudo e disse, é, parece que está tudo bem. E ele estava tão satisfeito quanto estupefato com tudo aquilo. No caminho de volta, ele disse, agora eu sei porque Deus me manteve vivo por tanto tempo. Ao contrário do projeto original, o B-2 seria beneficiado com um programa de computador chamado AutoCAD ou Auxílio Gráfico Computadorizado. O próprio esboço, demonstrando um jato com curvaturas prolongadas, se comparado com versões anteriores da tecnologia Stealth, que eram mais lapidados, mostrou a relação direta entre o esboço do B-2 e os avanços que estavam ocorrendo nos computadores. Muitos anos antes do projeto do B-2, Northrop tinha projetado e construído o Test Blue, uma aeronave de vigilância e combate imperceptível ao radar, que pode ser vista aqui em uma gravação rara. Ela era curva de todos os lados para, assim, evitar os radares. O programa Test Blue esclareceu muitos dos problemas, embora os aviões não se parecessem entre si, chegamos a curvaturas alongadas e a uma aerodinâmica mais eficiente. Obtivemos materiais internos que foram abertos para a corrente aérea, ao invés de ficarem com uma grelha na frente. Sensores melhores foram desenvolvidos e atingimos alto nível de aviônica. A experiência do Northrop com o Test Blue provou que um veículo Stealth poderia ser construído com superfícies aplanadas que iriam despistar a energia do radar que seria lançada sobre o veículo, produzindo pequenas ondas de radar manejáveis que poderiam ser desviadas da sua origem. A parte mais difícil do B2 não era projetar um formato que atendesse às necessidades impostas, e sim começar o processo de construção do mesmo. Pesquisamos cerca de 900 tipos diferentes de materiais antes de escolhermos os que seriam usados no B2. O material estrutural básico do B2 é um composto de fibra de carbono, que é mais forte do que o aço e mais leve do que o alumínio. É muito durável e ainda pode ser disposto em camadas e moldado para criar contornos precisamente controlados. Este material forma a camada externa do avião. O B2 foi projetado de fora para dentro, e a maioria das aeronaves é projetada de dentro para fora. Primeiro projetam a estrutura básica e depois projetam a carcaça. E com isso não dominamos a parte externa da aeronave, e não podemos fazer um controle apropriado dos sinais dos radares. Diferente do F-117, o B2 exigia um radar para identificar sinais de perigo e possíveis alvos em todas as condições climáticas e em grandes altitudes. Mas impedir que emissões de radares revelassem a posição do B2 para um inimigo era um desafio enorme. O modo que descobrimos de fazer isso foi controlando duramente as emissões, limitando tudo o que transmitíamos de dentro da aeronave, ou seja, informações sobre onde estávamos, como chegamos até lá e quanto tempo íamos permanecer. Assim, ninguém poderia rastrear as emissões que retornavam para a aeronave e não conseguiriam descobrir a localização da mesma. Mas como fazemos isso é confidencial. Muitas pessoas referem-se ao B2 como a milésima invenção aérea em construção. E pensar nisso é como se inventássemos alguma coisa todos os dias, ou pelo menos toda semana. Sempre tem uma nova tecnologia que tem que ser desenvolvida, ou um novo material. Coisas que não existiam antes e tudo tinha que estar em harmonia para fazer esta aeronave voar. O B2 é mesmo o mais avançado bombardeiro tecnológico que existe. Tem capacidade de voar 9.600 quilômetros sem abastecer e possui uma enorme capacidade de armazenamento de munição que pode ser direcionada para o alvo através de satélites de posicionamento global. É uma plataforma impressionante de lançamento de armas. O B2 foi originalmente projetado para garantir um retrocesso nuclear. Ele tem uma tremenda capacidade de fogo. Ele pode chegar e destruir toda a infraestrutura de um país. Por isso que sua habilidade de combate não só é reduzida, como também, na maioria dos casos, destruída. Como em um avião supercomputadorizado, um sistema eletrônico estabiliza constantemente a aeronave. O B2 carrega 168 computadores de bordo que garantem que tudo funcione bem no avião. Mesmo que a gente esteja voando sem fazer grandes manobras, o controle de voo equilibra os comandos para manter o voo, porque sem os computadores o avião não voaria, pois é aerodinamicamente instável. Como o F-117, o B2 tinha sido desenvolvido em segredo. E 22 de novembro de 1988, duas semanas depois do avião de guerra stealth ser revelado, Northrop mostrou o B2 em sua fábrica, localizada em Palmdale, na Califórnia. Eu fui treinado para ser um engenheiro da aeronáutica e a visão daquela aeronave tão moderna me deixou estupefato na primeira vez que a vi. Eu pensei, como é que eles vão superar os obstáculos, as leis da aerodinâmica que eles têm que superar para colocar essa aeronave no ar? Eu não acreditava que conseguiriam até o dia que voou. E isto aconteceu oito meses depois, em 17 de julho de 1989. Mas o grande bombardeiro só seria testado dez anos mais tarde. Depois de anos de desenvolvimento, o B2 estava pronto para o combate. Apesar de ser a última palavra em termos de tecnologia avançada, ninguém tinha certeza de como o bombardeiro stealth ia se comportar em uma batalha. Em 1989, ávido por poder, o presidente da Iugoslávia, Slobodan Milosevic, revogou a autonomia da província sérvia de Kosovo. Séculos de ódio entre sérvios e albaneses racistas vieram à tona e estas hostilidades foram um estupim que rapidamente detonou um campo de guerra. Por quase dez anos, pessoas do mundo todo procuraram ajudar como podiam, enquanto as tropas sérvias queimavam aldeias, tiravam as pessoas de seus lares e cometiam crimes indescritíveis contra a humanidade. Em março de 1999, quando Milosevic rejeitou o pedido de paz feito pela OTAN, mantendo suas tropas na área, os Estados Unidos e a Europa iniciaram a operação Forças Aliadas e tinham a arma perfeita para o trabalho, o B2. Esta aeronave é perfeita para um bombardeio estratégico. Ela faz o que nenhuma outra pode fazer, mesmo que não tenhamos uma base para pousar e que nossos aliados se recusem a receber nossas forças em seu solo. Nós podemos sair daqui e atravessar a defesa aérea dos inimigos, lançar nossas armas e voltarmos para casa em segurança. O B2 é muito mais poderoso. Um exemplo perfeito disso é que, até dez anos atrás, costumávamos enviar diversas aeronaves para atacar um só alvo e agora podemos enviar o B2 para atacar 16 alvos diferentes e jogar todas as nossas munições com precisão onde quer que estejam estes alvos. O B2 possui os explosivos e o poder de destruição de 8 F-16. Então, quando você se dá conta que está dentro deste avião com um poder de fogo equivalente a 8 F-16, é realmente incrível. Assim como o F-117, o B2 não carrega armas defensivas e conta totalmente com sua invisibilidade e com o planejamento da missão. A tensão era muito grande e eu disse para a equipe, aqui está o plano. Ainda não foi testado em combate, mas foi preparado para isso. E já o pilotamos de diversas maneiras e lançamos muitas bombas. E temos certeza de que tudo vai funcionar muito bem. Podem ir. Os bombardeiros negros saíram da base da Força Aérea de Whiteman, no Missouri, na manhã de 24 de março de 1999. A viagem deles através do globo estava prevista para acabar em Belgrado, no final da noite. O B2 gosta de sair à noite enquanto as pessoas estão dormindo. Adoramos tempo ruim e ninguém gosta disso. Então, o B2 fez com que todo um comportamento, toda uma atitude mudasse e assim não damos mais nenhuma hora de trégua para o inimigo. O GPS, ou Sistema de Posicionamento Global por Satélite, dá ao B2 a habilidade de lançar suas bombas a despeito das nuvens, da neblina ou da escuridão. Nós atingimos tudo o que nos pediram para atingir. Nossa precisão foi impressionante. E até onde sabemos, toda vez que aparecíamos, ninguém sabia que estávamos lá. Então, eles estavam tentando compreender como essas coisas estavam explodindo. Eles não entendiam o porquê. Durante as missões de 30 horas, os dois membros da equipe se revezam para dormir em uma cadeira de 8 dólares, montada no chão do cockpit do jato de 2 bilhões de dólares. Por causa de seu alcance surpreendente, o B2 só precisava reabastecer duas vezes em cada direção. Não há dúvida de que o poder incansável e surpreendente do B2 durante os 79 dias de campanha aérea ajudou a forçar a rendição de Slobodan Milosevic e a retirada das tropas sérvias de Kosovo. Foi a mais dramática e mais bem sucedida estreia de um novo sistema já ocorrido. Com 33% de alvos destruídos, 97% das armas atingiram o alvo com precisão. Esses números são difíceis de serem superados, mas o B2 estava pronto para superá-los na sua primeira missão. Se alguém disser que nós vencemos em Kosovo, muito obrigado pelo elogio, mas foi um esforço conjunto. Acho que nenhum sistema pode levar o crédito sob a vitória completa. Nós fomos encarregados e fizemos o nosso trabalho. Toda vez que ordenavam que decolássemos, a aeronave decolava na hora certa. Quando era para se encaminhar para o alvo, nós atacávamos o alvo. A segurança do sistema de armas era muito alta. Outros grandes colaboradores que ajudaram no sucesso das operações das forças aliadas foram os jatos negros do 49º Regimento dos Aviões de Guerra. Na minha opinião pessoal, o F-117 atuou na Sérvia tão bem quanto durante o ataque na Guerra do Golfo. Tanto o avião de guerra stealth quanto o bombardeiro stealth têm suas próprias funções. Não podemos chegar nem perto do B2 em termos de alcance e capacidade de carga. Por outro lado, temos melhor formação de combate. Podemos pilotar os aviões com mais frequência e gerar mais distribuição de armas dessa maneira. Embora as bombas teleguiadas do B2 atinjam o alvo com precisão de poucos metros, a precisão de lançamento das armas guiadas a laser do F-117 pode ser calculada em centímetros. O F-117 é o único avião de guerra que possui a precisão de atingir uma janela ou até mesmo uma chaminé. Se tal tecnologia como a do F-117 e do B2 era inimaginável alguns anos atrás, que tipo de aeronaves exóticas imperceptíveis podemos esperar para ver nos céus no futuro? Embora as aeronaves stealth pareçam expressar a última palavra em termos de sistemas modernos de armas, elas só representam as primeiras gerações de uma tecnologia que ainda está engatinhando. Não existirá qualquer aeronave no futuro que não tenha tecnologia stealth. Temos que analisar a tecnologia stealth para medir a capacidade de sobrevivência da aeronave. Já surgindo no horizonte, podemos vislumbrar o F-22 Raptor de Lockheed, que substituiu o YF-23 de Northrop como sendo o mais avançado avião tático de guerra no futuro. Nós examinamos o F-22 e ele será uma aeronave stealth. E não se parece nada com o F-117. E tem possibilidades de manobra muito melhores. Não estou falando só de seu desempenho no ar em direção ao solo, mas também de seu desempenho em voo, que obteve um salto quântico em qualidade acima da capacidade que o F-117 tinha. Construído principalmente com compostos e ligas de titânio, O F-22 com assento único combina níveis altos de tecnologia stealth com velocidade supersônica e aviônica avançada. A tecnologia stealth ainda é considerada uma tecnologia relativamente nova para os militares. Tem coisas que foram aprendidas com o F-117 que foram empregadas no projeto do B-2. E tem coisas que aprendemos com o B-2 que foram empregadas no F-22. E iremos aprender coisas com o F-22 que só serão usadas em sistemas futuros daqui a dezenas de anos. Nem todo o programa de desenvolvimento stealth tem sido bem sucedido. Depois de rejeitar a oferta de Skunk Works para adaptar o F-117 para decolagens e pousos, a Marinha Americana lançou um programa para criar seu próprio avião de ataque stealth, o A-12. O projeto foi enterrado por uma série de problemas e finalmente cancelado em favor do JSF, ou Joint Strike Fighter, o avião de guerra do século XXI. As razões para a eventual produção do Joint Strike Fighter são inúmeras. Se você considerar que estamos desenvolvendo um avião que vai substituir o Falcão de Guerra F-16, que tem sido o mais bem sucedido jato de guerra moderno, é difícil dar uma perspectiva do que vai acontecer, pois este programa vai estar cercado de dificuldades. O JSF está sendo projetado em três configurações. Uma configuração convencional de veículo de decolagem e pouso para a Força Aérea Americana, em uma versão especial para a Marinha Norte-Americana e uma versão para decolagens e pousos verticais para os fuzileiros navais e para a Marinha Real Britânica. As necessidades que temos nas guerras de hoje são muito diferentes das que tínhamos 10, 20 ou 30 anos atrás, porque no ambiente de hoje em dia existe tolerância zero para as perdas e tolerância zero para prejuízos secundários. E se tomar como exemplo um modelo como o JSF, verá que ele foi construído para as guerras do futuro. Aviões invisíveis exigem armas invisíveis, como as armas da nova geração de mísseis cruzadores, que são tão imperceptíveis que só podem ser detectadas quando estão em cima de seus alvos. O mais recente míssel stealth é o Jasmine, que representa a última palavra em tecnologia. E o Jasmine pode ser lançado a uma longa distância da área do alvo e mesmo assim ele atinge seu objetivo. Não ia querer um desses atrás de você, é um péssimo inimigo, não pode ser detido. O potencial futuro dessa invisibilidade pode ser compreendido melhor através dos veículos de combate aéreo não tripulados. Versões stealth dessas aeronaves de reconhecimento já estão em uso hoje. Veículo de combate aéreo não tripulado é um veículo que vai mais a fundo dentro do território inimigo e ele fica lá por um período de tempo. Ele irá inspecionar, pesquisar e destruir um alvo no sol. Um veículo de combate aéreo não tripulado seria capaz de carregar o dobro de munições que um avião de guerra poderia suportar. E custaria muito menos para ser produzido, desde que não fosse necessário equipá-lo com controles ativados por piloto e nem com sistemas de segurança. A performance destes veículos de combate aéreo também não precisaria estar restrita aos limites da fisiologia humana. E o melhor de tudo é que evitaria que qualquer pessoa fosse ferida em seu trajeto. O veículo de combate aéreo não tripulado da Boeing, o X-45, foi projetado para atacar as defesas aéreas do inimigo a uma curta distância do alvo. Totalmente robotizadas, essas máquinas atacariam o alvo em um grupo de quatro aeronaves. As informações seriam passadas por GPS, que ajudariam a direcioná-las direto para seus alvos. Nos dias de hoje, estamos procurando reduzir ao máximo a perda de vidas e o risco de avarias. E com isso, estaríamos principalmente arriscando as máquinas a serviço da nação, ao invés de colocarmos em risco a vida de um ser humano. O Pegasus da Northrop Grumman é a pedra fundamental de um programa naval para explorar a possibilidade de lançamento e recuperação de veículos de combate aéreo. A aeronave Stealth, em formato de pipa, possui um só motor a jato sobreposto na estrutura e um elo de dados de voo para se comunicar com o solo, com o controle aéreo e talvez até com uma outra aeronave. Mas veículos de combate aéreo e Stealth talvez não sejam os únicos fatores que proporcionarão futuras aeronaves de combate com cortes tão precisos. No passado, os pilotos da Força Aérea voavam bem alto e bem rápido para sobreviverem. E quando olhamos para o futuro, combinando velocidade com invisibilidade, acho que estamos diante de um desafio muito atraente. O Bombardeiro do Futuro talvez seja um veículo furtivo literalmente muito rápido para ser abatido. Quando projetamos esta nova geração de veículos com capacidade global de ataque para a Força Aérea dos Estados Unidos, nós tomamos o B-2 como exemplo, mas com uma capacidade de carga maior. Um B-2 com maior alcance e com um sistema que pode viajar três vezes mais rápido. A tecnologia Stealth também pode nos fornecer naves que podem desaparecer na água com a mesma facilidade que o B-2 e o F-117 desaparecem no ar. O Sea Shadow é um demonstrador tecnológico e as demonstrações não se resumem somente à invisibilidade, e sim por ser uma embarcação totalmente automatizada. Construído em segredo total por Lockheed para a marinha, o Sea Shadow apoia-se em um par de flutuadores submersos, permitindo que as laterais da embarcação inclinem para dentro em um ângulo extremo. Este design não só desvia os radares, como também reduz a visibilidade, e posiciona o sistema de propulsão muito acima do nível da água, tornando-a difícil de ser identificada através de um sonar. Como a tecnologia Stealth vai se desenvolver é um elemento essencial para as guerras do futuro. Ela será incorporada no design de cada autoconceito de sistema de armas, real ou imaginário. É por isso que as pesquisas continuarão, assim como continuarão as pesquisas para combatê-la. A ciência da guerra diz que para cada nova arma desenvolvida, uma é criada para combater-lhe. Aí você tem que criar uma arma para combater essa outra. Então eu penso que provavelmente há pessoas lá fora tentando compreender como derrotar a tecnologia Stealth. Não existe mais ninguém no mundo que tenha a capacidade que nós temos com os Stealth. E acho que eles estão tentando descobrir como é que nós conseguimos fazer isso. Nós não queremos ficar no mesmo plano de qualquer inimigo em potencial que esteja por aí. Queremos estar dois ou três passos na frente. Se você consegue ser tão bom a ponto de ninguém querer te desafiar, você não vai precisar lutar. Isso é muito melhor do que lutar. Porque ninguém odeia mais as guerras que os próprios guerreiros. Se vamos mandar homens e mulheres norte-americanos, nossos filhos e nossas filhas para combaterem, nós temos que tomar conta deles. E se vamos colocá-los em caminhos perigosos, precisamos trazê-los de volta para casa. Ou pelo menos dar a eles maiores chances de poderem voltar para casa. Não há dúvidas de que a ciência da tecnologia Stealth vai continuar a desenvolver-se. E o domínio desta tecnologia pode ser a chave para a vitória sobre os campos de batalha no futuro. Versão brasileira VoxMonde E o domínio desta tecnologia pode ser a chave para a vitória sobre os campos de batalha no futuro.